Nós vamos conversar com a nossa psicóloga, que é a Vanessa Carlos, que aceitou o nosso convite de estar hoje aqui no programa pra gente continuar falando de janeiro branco. Os sinais que você tem que ter, tá? Pra que você entenda que você tem que desacelerar. Lorena, 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 vem correndo aqui, Lorena. Aquele papel, rápido, Lorena, rápido, porque nós estamos com o tempo atrasado, não sei o que. O que é mesmo aqui que você falou? Calma, desacelera. Desacelerar, essa pessoa não ligada no 220. No 220. Tem ou não tem que desacelerar, psicóloga? Com certeza. Isso aqui foi só uma encenação, mas até que a gente tá bem. É, não sabemos hoje. Tá bem. Hoje é sexta-feira. Tem que desacelerar. Tudo uma brincadeirinha só pra gente dar esse foco aqui ao assunto. Desacelerar, se faz necessário, é bom pro coração, é bom pra mente, é bom pra tantas coisas. Como a gente pode, nesse mundo tão agitado, de rede social, a gente percebe muitas vezes que a pessoa tá com o celular na mão, mas se tiver online, ela não tá trabalhando. Ela tá olhando o WhatsApp, ela tá olhando qualquer coisa. Menos trabalhando. E hoje nós sabemos que até um celular é trabalho. Se você não olhar a mensagem da amiga que mandou aquela mensagem rapidinho pra você, se você não sair daquele fogão onde você tá fazendo uma comida, se você não tiver atendendo alguém naquele exato momento pra atender os desejos e as vontades dos outros, você não tiver um momento de acelerar mesmo as condições, você perde até a amizade. Como a gente pode desacelerar? Nosso corpo parece que tá assim, 220, como diz o povo, passando, né? Tá pra pegar fogo. Primeiramente, bom dia, Vanusa. Bom dia aos telespectadores do programa. Obrigada pelo convite, né? E realmente é muito importante desacelerar. Nós estamos vivendo num mundo em que exige cada vez mais de nós. Então, desacelerar ele é importante por quê? Porque nós temos que prestar atenção nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, porque às vezes com a correria do dia a dia, nem nisso a gente consegue prestar atenção. Então, desacelerar também é importante pra que a gente possa dar atenção a outras áreas da nossa vida. Nos conectar com pessoas, com a nossa família, com os nossos amigos. Fazer coisas que nos relaxem, que nos deem prazer, pra que a gente possa depois voltar às nossas atividades de uma forma mais saudável. Porque nós sabemos que hoje o estresse, ele também é responsável por uma série de doenças, como cardiovasculares. Também suprime o nosso sistema imunológico, fazendo aparecer também doenças do sistema gastrointestinal, como úlceras e também a gastrite. Não sei se você percebeu, Vanessa, mas essa brincadeira que a gente fez aqui me deixou acelerada. Você não percebeu, não? Você viu que no momento que eu fui falar com a Vanessa, já fui falando do assunto, falando, falando. Se eu tivesse, não estivesse nesse momento, mesmo em brincadeira, de acelerar, qual teria sido a primeira coisa que eu tinha feito? Vanessa, bom dia. Bom dia. Você viu que o acelerar faz com que a nossa mente perca determinados focos, perca determinadas situações que são importantes. Às vezes, a informação levada à frente também tem a ver com esse acelerar demais. Às vezes, eu ouço o que eu não ouvi e eu falo o que não deveria falar, por causa desse acelerar das pessoas? Com certeza. Um dos principais efeitos dessa questão do aceleramento e do estresse é realmente a falta de concentração. Então, você acaba perdendo o foco do que é mais importante. Inclusive, um dos malefícios dessa questão do estresse e de toda essa correria que nós vemos hoje em dia é exatamente que você começa a ter um baixo rendimento, tanto na sua área profissional como na área do estudo também. Então, todas as áreas acabam sendo prejudicadas. Então, é necessário que haja um equilíbrio. Em certos momentos, é claro que a gente vai ter que ter um foco maior, um aceleramento, para que as tarefas possam ser feitas de uma forma mais dinâmica. Porém, nós temos que saber o tempo certo de desacelerar, realmente, focar em outras áreas da nossa vida, como eu já havia falado anteriormente, para que a gente possa produzir, continuar produzindo de uma forma mais saudável, sem nos adoecer. Quais são os sinais que a gente pode ter, assim, de imediato, no geral? Porque a gente sabe que cada pessoa é trabalhada de uma forma diferente. Existem pessoas que você precisa dar sinais para ela acelerar. Já existem outras que, na prática do dia a dia, elas já são exageradas demais. E, muitas vezes, cobranças que, muitas vezes, vêm de quem está totalmente acelerado. Então, assim, quais são os sinais que a gente pode ter dentro da nossa casa, com a nossa família, e até no convívio profissional, de que as pessoas estão demais, ou que nós estamos demais, quando o assunto é desacelerar, precisamos desacelerar? Seriam quais sinais para a gente observar, assim, no geral? Eu acredito que os principais sinais são, primeiramente, os relacionamentos. A gente acaba tendo esse prejuízo nos nossos relacionamentos, tanto no trabalho, como na família, uma vez que a nossa saúde mental está intimamente ligada com a forma em que nós vemos e nos relacionamos com outras pessoas. Também a questão, como eu já havia falado anteriormente, a baixa produtividade, tanto no trabalho quanto nos estudos, problemas de saúde física, que também podem ser decorrente do estresse, decorrente também dessa questão da vida acelerada também. Pronto. E aí a gente também vai de encontro, a questão da saúde, a questão mental, e tem algo que a gente precisa chamar a atenção das pessoas. Os nossos jovens estão extremamente acelerados. Extremamente. Você não consegue conversar, você não consegue dialogar. Às vezes, esse acelerar, muitas vezes, não está nem no comportamento do dia a dia, mas até no uso de um celular. As pessoas estão aceleradas, mesmo sentadas. Com certeza. E isso é muito... Eu creio que tem muito o peso da internet também, né? Nós sabemos que hoje estamos conectados ao celular. Infelizmente, não temos mais como negar isso. Ele é uma ferramenta essencial para a nossa vida hoje em dia. Porém, nós vemos que a questão da ansiedade, realmente dessa questão do acelerar, está muito associado mesmo à internet. Então, o nosso sistema nervoso, ele é altamente bombardeado, 24 horas por dia, por muitas notícias, muitas informações, muitos estímulos. Então, acaba que o nosso cérebro vai ficando cada vez mais acelerado e a gente não consegue focar no que é mais importante. Você falou a questão dos jovens, realmente estão muito acelerados, muito por conta da internet. Então, eles estão sendo bombardeados de informações, informações que muitas vezes não tem nada de bom a acrescentar. Então, por isso que a gente tem visto um aumento muito grande da ansiedade, da depressão também em muitos jovens, porque eles acabam se comparando com o que eles veem na internet, que muitas vezes não é real. Então, eu acho que a questão da internet também tem ajudado bastante nessa questão do acelerar, do acelerar o pensamento, os comportamentos. Então, uma das estratégias que a gente utiliza também em clínica para poder falar sobre isso também é dar uma reduzida nessa questão do uso do celular e da internet. E para a prática, muitas vezes? Acredito que poucas mães tiveram a oportunidade de brincar com seus filhos, de estar em situações diversas. Geralmente, o ser humano diz, eu não tenho tempo. Inclusive, passei a semana toda na correria. A dica seria também, mesmo passando a semana toda na correria, evitar muitas vezes atender um telefone, se não for algo sério. Não ler uma mensagem, se não for algo sério. Deixar claro para as pessoas, no determinado horário, é interessante que ligue para mim, se não for algo tão sério. Se for algo sério, ligar para mim. Caso contrário, eu vou evitar ver algumas mensagens em determinado tempo. Isso também ajuda? Demais, né? Nós sabemos que hoje também, as demandas do trabalho, a gente acaba também levando para casa. Então, até mesmo para os profissionais, o que é que a gente indica? Ter um telefone só para a parte profissional e outro para o pessoal. Então, a partir do momento em que você compartilha o seu telefone profissional, as pessoas já vão entender que, depois de um certo horário, elas já não vão mais ser atendidas. Então, muitas vezes, nós temos que ter essa noção de que, a partir de um determinado horário e momento, é um momento em que a gente tem que se desconectar do virtual para a gente se conectar no mundo real. O que é a nossa família, aos nossos amigos, à nossa casa, às outras áreas da nossa vida que também precisam de atenção? Você sabe, Vanessa, com essa história de acelerar, eu acho que até os meninos que estão aqui, a Lorena também, a gente percebe o quê? Que as pessoas perderam a noção e o timing de que as pessoas já estão dormindo, que as pessoas não estão acordadas, que aquele horário não é horário de trabalho, que ela não está no horário de expediente. E muitas pessoas ficam chateadas porque, muitas vezes, as mensagens não são respondidas de imediato. E existem várias situações. A pessoa pode estar doente, ela pode estar vivenciando uma situação diferente, né? Como, Lorena? Cuidando dos filhos, fazendo as tarefas de casa. Gente, se a gente for fazer uma pesquisa de campo, nós vamos ter que levar uma galera da limpeza para a casa das pessoas. Porque tem gente que está deixando de cuidado lá para ficar 24 horas no celular. Verdade. Deixa de fazer um almoço, prefere comprar uma quentinha, porque não deu tempo. Quando vai ver, já é duas horas da tarde. Vixe, Maria! As pessoas dizem até assim. É na boca das pessoas. Vixe, Maria! Ainda colocam até o lado da religiosidade, no meio da história. O problema é seu. O problema não é de ninguém, nem de nenhuma situação. O problema é seu. As pessoas é que devem colocar realmente esse foco, né? E desacelerar também é dar limites, não é? Com certeza. Se você for ver, tem uma ferramentazinha no Instagram que ela mede quanto tempo você está passando por dia. Então, eu tenho certeza que se muitas pessoas forem lá, elas vão ficar impressionadas. Então, muitas vezes a gente diz assim, ah, eu não tenho tempo de fazer uma atividade física. Ah, eu não estou tendo tempo de estudar. Ah, eu não estou tendo tempo de ler aquele livro que tanto eu estava querendo. Mas, se você for olhar no Instagram daquela pessoa, às vezes ela está passando três horas por dia no Instagram. Às vezes eu já vi pessoas que passam quatro, cinco horas no Instagram. Então, se a gente for realmente dar importância ao que se deve ter naquele dia, então nós temos tempo sim. Mas nós temos tempo porque a gente considera prioridade. Então, por isso que é muito importante a gente estabelecer. O que é que é prioridade para mim nesse momento? Acho que todo início de ano é importante por isso, porque a gente estabelece o que é que vai ser prioridade para mim naquele ano. Então, será meus estudos? Será minha atividade física? Será minha alimentação? Será meu sono? Então, eu acho que tempo a gente tem. Agora, o que nos falta é saber gerenciar esse tempo de uma forma mais assertiva. Então, as redes sociais, elas são muito boas quando usadas de uma forma saudável. Porém, quando não, você está simplesmente jogando sua vida no lixo. Às vezes, você está ali vendo coisas que não vão te acrescentar em nada, que não vão te agregar em nada. Estão ali seguindo pessoas que simplesmente estão ali só mostrando uma vida vazia, uma vida sem propósito. E você aí comparando sua vida, achando que a sua vida é pior do que a dela, sendo que muitas vezes por trás das câmeras, na vida real, a vida dela é que está pior do que a sua. Verdade. Você falou tudo. E essa história de acelerar ou desacelerar, muitas vezes, não está nos seus olhos. Está dentro da pessoa. Tem gente que está quietinho ali, mas está extremamente acelerado, não é verdade? E tem gente que precisa desacelerar até para evitar conflitos. Você sabe que até nas mensagens que muitas vezes você manda ou que você recebe, você vê que tem um ponto acelerado ali. Até nos erros das palavras, tudo isso responde. Com certeza. Hoje você vai ler uma mensagem, às vezes você recebe uma mensagem cheia de erro ortográfico. A pessoa nem para, termina de escrever aquela mensagem, ela nem para para dar uma olhada como é que estão os pontos, as vírgulas, está tudo ok. Abrevia os nomes, você é VC, porque é PQ. Então, até nisso a gente percebe mesmo que o mundo está cada vez mais acelerado e mais sem paciência para fazer as coisas com a calma que elas devem ser feitas. Sem o foco, né? Adoecidas, na verdade. Então, assim, hoje estar aqui, Vanessa, conversando com você, eu acho que foi um alerta, uma dica para as pessoas entenderem que a vida do outro tem compromissos e que a tua também tem compromissos. E que você tem que focar. Se você focar e entender que você pode desacelerar, você vai trazer saúde de verdade para você. Com certeza. Faltou alguma dica ainda para a gente levar para quem está em casa? Eu acho que uma dica importante é você se prestar atenção. Eu acho que uma grande importância do desacelerar é isso. Você olhar para dentro de si, analisar os seus pensamentos, as suas emoções. Se você tem tido muitos pensamentos negativos, tem visto a vida de uma forma um pouco mais pessimista, se você tem tido problemas nas suas relações, no seu trabalho, se você tem visto uma queda na sua saúde, no seu rendimento em geral. Então, eu acho que isso é um grande alerta para que você possa procurar ajuda e cuidar de você mesmo, acima de tudo, para que você possa levar a sua vida de uma forma mais saudável. Vanessa, estou feliz de ter trazido você aqui para o nosso programa. Quem quiser entrar em contato com você através do Instagram? O meu Instagram é profissional, é Vanessa Serqueira. Então, quem quiser me seguir lá, eu tenho alguns conteúdos relacionados à psicologia. Eu tenho um vídeo.